E já que nós estamos falando de negócios, o Sebrae, por meio do Sebrae Tech, deve investir cerca de 400 milhões de reais para fortalecer a atividade de micro e pequenas empresas no ano de 2024. 70 mil micro e pequenas empresas terão a oportunidade de alavancar os seus negócios com o Sebrae em 2024. Para o ano que entra, a instituição deve investir cerca de 400 milhões de reais no empreendedorismo local através do programa Sebrae Tech, que traz algumas novidades, como investimento nas áreas de inteligência artificial e acessibilidade no atendimento. A analista do Sebrae, Mirna Rocha, explica como participar. Para 2024, nós estamos aí ampliando o nosso alcance. Queremos sim estar junto com o agronegócio, indústria, comércio, serviço, que o Sebrae Tech atende e também os nossos artesãos para que eles possam estar melhorando a produtividade, trazendo eficiência para os negócios e a inovação mais perto das pequenas empresas. E Mirna, quais são os pré-requisitos? Quem pode participar desse programa? Micro e pequena empresa. O MEI, o micro empresário e a empresa de pequeno porte. O produtor rural, desde que ele tenha o seu registro, como também o artesão, tendo a sua carteirinha de artesão. Então, ele pode participar desse público. É o nosso público de atendimento. Nós temos quatro unidades regionais, que a gente chama, que é o nosso balcão, a nossa porta de entrada, que ficam em importantes polos, como Parnaíba, Bom Jesus, Floriano, Picos e aqui em Teresina. Então, o cliente, tendo o interesse de conhecer e participar do programa Sebrae Tech, ele vem espontaneamente, ele pode fazer o acesso pelos canais remotos do Sebrae, ligar o 0800 570 0800, ou então acessar através do nosso portal, solicitando essa consultoria, ou presencialmente, onde ele conversa com o nosso especialista, e mediante essa necessidade, ele vai se enquadrar.